E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. E aí rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark World e hoje nós vamos bater mais um recorde. O recorde desse mapa aqui é 35 milhões e nós vamos com esse monstrão aqui tentar bater esse recorde. Será que a gente consegue? Pronto, like aí, deixa nos comentários aqui que vocês acham que a gente vai com tudo aqui, ó. Não se esquece aí outra coisa. Hoje mais cedo postei, rapaziada, que é o primeiro link na descrição. Topzera demais, tubarão e tubinha enfrentando o açougueiro do mal. Cara, vai lá e assiste, acabou esse vídeo aqui, vai lá e assiste. Se você ainda não fechou no canal, se inscreve, brota aquele like que tá louco, galera, tá louco. Vamos que vamos aqui porque a parada aqui vai ser insana. Eu quero bater o recorde, galera, eu quero bater o recorde aqui, ó, pra ficar com o bonitão na fita. Bonitão na fita, vamos aqui por cima aqui, ó. A gente vai fazer uma... Tentar bater o nosso recorde aqui, né galera, o nosso recorde não. Vamos completar a nossa missão aqui, tá? Explode tudo aí, tudo bem, explode tudo aí. Outra parada interessante aí, galera. Opa, passa por aqui. Outra parada interessante, você que tá querendo gemar no jogo, não tem dinheiro, tá, galera? Tá querendo comprar item. Qualquer jogo, galera, qualquer jogo, você saca via Pix. Você clica aí no segundo link da descrição, tá, rapaziada? Clica no segundo link da descrição, que vai ser direcionado pra Play Store. O que vocês vão fazer na Play Store? Vocês vão baixar o Kawaii. Baixou o Kawaii, instalou. Aí vai ser o seguinte. Vocês vão fazer o login de vocês com a conta do Facebook ou com a conta do Gmail. Fica a seu critério, tá? Você fez esse login aí, ó. Vamos pegando tudo aqui, ó. Vamos por cima, a gente vai por cima. Aí vocês vão clicar ali naquele bonequinho que tem ali embaixo, tá? No bonequinho que tem ali embaixo na conta de vocês, tá? Aí vocês vão colocar um código de referência. Colocando meu código de referência, vocês já estão ganhando dinheiro, tá? Vocês já vão estar ganhando dinheiro. Pra poder tirar aquela ondinha de vocês, cara, namorado. Comprar aquele açaí gostosinho, suavezinho. Ou botar as paradinhas no Free Fire, no Roblox. Comprar o que vocês quiserem dentro do jogo. Qualquer jogo, tá, rapaziada? Porque você vai estar ganhando 12 reais. Só colocar meu código. E vocês vão estar ganhando também, rapaziada. Por indicar 100 reais. Se você indicar uma pessoa, tu ganha 100 reais. Olha quanto espaço vocês vão conseguir comprar, galera, no jogo. É sensacional, mas vamos lá. Vamos lá que o nosso objetivo aqui é bater o recorde, tá, galera? É bater o recorde. Já estamos com 3 milhões. Então, rapaziada, eu tive que dar um cortezinho aqui porque ficou muito grande o vídeo, tá? Nós estamos aqui, ó, com 19, galera. 19 milhões aqui. Vamos buscar, galera. Vamos buscar essa paradinha aqui que eu quero conseguir esse objetivo aqui, hein? É 35 milhões. Vamos ver se a gente consegue 40 milhões aí, tá? É, moleque. Vamos bater o recorde de todos os mapas aqui, tá, galera? E toda vez que sai uma criatura nova, a gente faz isso. O que vocês acham aí? O que vocês acham dessa ideia? Beleza? Ó, 35 milhões. Tem que bater 40 milhões aqui pra poder ficar bonito na fita, tá? Pra poder ficar bonito na fita aqui, ó. Que ele não... Minha cara, tem que respeitar o bichão. Na moral, tem que respeitar o bichão aqui. Esse mapa aqui é lindo demais, tá? Lindo demais, ó. Passar aqui, beleza. Tá maneiro. Sobe aqui, ó. Nas... Nas tretinhas aqui, ó. Boa, garoto. Boa. 20 milhões, galera. 20 milhões. Faltam 15 milhões aqui pra gente poder bater o recorde aqui, hein? Boa, boa. Pega os tartarugão aí, ó. Ih, moleque. Eu vi uma parada aqui aplicando na gente, hein? Só que é lá fora, galera. Lá do outro lado lá e tá aplicando. Aqui, ó. Passa pra cá. Vambora. Ih, rapaz. Tamo morrendo de fome. Gó de tudo. Ih, rapaz. Caindo um bagulho errado aqui, ó. Tá doido. Sobe, tuba. Sai daqui, ó. Ih, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Comidinha, comidinha, comidinha. Caraca, rapaziada. Eu ia morrer aqui. Ia ficar como? Boladão, mano. Ia ficar boladão porque eu entrei no lugar errado. Mas ainda não tá bonita aqui a parada, não, hein? Tamo sem vida, hein? Tamo sem vida, hein? Boa. Consegui. Tá aqui um restinho de vida aqui, ó. Chegamos nesse setor aqui bolado aqui, ó. Opa, opa, opa. Aí sim. Aí aqui é comida que... Ó, olha quanta comida tem aqui, galera. Tô com 20 milhões aqui. Não posso morrer. Só falta eu não bater o recorde, galera. Só falta eu não bater o recorde. Aí já viu, né? Aí já viu você não bater o recorde aqui, hein? Caraca, eu pensei que ia... A gente ia roubar bastante coisa aqui, ó. Mas não, galera. Mas não, não roubamos muita coisa aqui, não, hein? Tá doido, molecada. Tá doido. Brota o like aí, hein? Canal novo na fita, hein, galera. Canal novo na fita aí, ó. Tá maneiro. Pega tudo aí, tuba. Pega tudo aí, ó. Boa. Será que aqui tem aqueles tubarão? Tem, ó. Tem aqueles tubarão ali, ó. 25 milhões, galera. 25 milhões. Mega febre, rapaziada. Mega febre, hein? Vamos lá por cima. Vamos lá. Vou explodir aqui, galera. Pra gente poder passar rapidão aqui na mega febre aqui, ó. Pegar esses tubarões aqui. Essas paradinhas aqui, ó. Beleza. Tá maneiro. Vamos aqui por cima aqui, ó. Já que a gente tá como? Passando pro outro lado aqui, ó. De boa, galera. De boa. Ih! Conseguimos ainda aproveitar essa mega febrezinha aqui, hein, galera. Conseguimos aproveitar essa mega febrezinha aqui. Tá maneiro. 27 milhões. Em busca aí de 40 milhões, galera. Em busca de 40 milhões aí, ó. E esse monstrão aqui, ó. Explode tudo, tubo. Explode tudo. Pensei que é... Eu juro que eu pensei que ia vir a... Ah, não. Não pode que ele saia bomba. Não pode. Ai, ativei aqui. Graças a Deus, galera. Graças a Deus. Já morri aqui, ó. Vamos voltar aqui. Já vai perguntar que laser é esse. É do... Tubarãozinho robô, galera. Do tubarãozinho robô. Tá maneiro do nosso mascote aí. Febrinha de ouro. Vai ficar gostosinho. 28 milhões, galera. 28 milhões. Ih, moleque. Pega tudo, tuba. Pega tudo aí, ó. Boa, garoto. Boa. Isso aí, ó. Esquecendo aqui, ó. 30 milhões, galera. 30 milhões. Passa pra cá. Explode aí pra gente poder passar aqui de boa. Aqui, ó. Pegar geral que tem aqui, galera. O que era o que tem aqui, ó. Tudo que eu pensei que tinha uma letra aqui, hein. Tudo que eu pensei que tinha uma letra aqui. Vambora. Vamos descendo aqui, ó. Opa. Agora sim, hein. Passamos pro lado de cá, hein. Passamos pro lado de cá. Ih, tentou fugir no caranguejo ali. Tentou se jogar. Tentou sair da morte, mas não deu, galera. Não deu. Nossa, o mascote buscou ele. Não sei se vocês chegaram a reparar isso aí, tá. Mas, nossa, o mascote buscou ele daí, ó. Boa. Aí passa aqui de boinha. Caraca, ele é muito desbolado, cara. Tem que respeitar o mito. Tem que respeitar o mito. Explore aí, tubos. Explore aí, ó. Fica vindo a febrinha. Pensei que ia vir a febrinha. Desce aqui. Aqui não dá, hein, galera. Tá, mas a gente ativa de novo aqui, ó. Pra passar pra cá, que senão a gente ia morrer aqui nessas águas vivas aqui, hein. A gente ia morrer nessas águas vivas aqui, ó. Desce aqui. Boa. 31 milhões, galera. 31 milhões. O objetivo, todo mundo sabe, que é a gente chegar em 40 milhões, tá, galera? 40 milhões. Pra ultrapassar o recorde bonito aqui na fita, tá? Desce aí. Desce aí, tuba. Boa. Aí, ó. Já dá aquela explodida aqui, que a gente tá morrendo de fome. Salvou, hein. Salvou essas comidinhas aqui, hein. Salvou essas comidinhas aqui, ó. Isso, moleque. Vem com a febre de ouro aqui, ó. Quebra aí, ó. Desce aí. Mas eu não vou ali, não, galera. Eu vou aqui, ó. Vou vir aqui, porque aqui tem bastante coisa pra gente, tá? Baúzinho. Acho que é o primeiro baú que eu pego, hein. Eu acho que é o primeiro baú, hein. Coleta final? Será que eu peguei todos os baús? Olha isso. 16 pérolas, galera. 16 pérolas. Que sensacional, tá, galera? Que sensacional, ó. Pega tudo aí, tuba. Explode aqui, galera. Explode aqui, hein. Explode aqui, ó. Boa. Isso. Febrinha pro papai. Salvou a gente essa febrinha aqui, que a gente ia morrer, mano. A gente ia morrer aqui, ó. Conseguimos passar aqui de boinha aqui, ó. Suave na nave aí. 36 milhões. Record de batido. Agora a gente vai só aumentar o recorde, tá, galera? 40 milhões. 40 milhões é pra ficar bonitinho. Gostosinho. Vamos ver se a gente consegue, né? 40 milhões aí. Beleza. Opa, garoto bom. Tão bonito aqui, hein, rapaziada. Tão bonito aqui, hein. Enche aqui a vida, enche aqui a vida. Isso. Isso aí, ó. Caraca, essas proteções aqui tá complicando a gente, galera. Tá vendo aí? Tá, cara. Tão limpando tudo, mano. Tão limpando tudo mesmo. Tem crueldade, tá? É só na disciplina. Olha isso. 37 milhões. Tá doido. Explode aqui, tubo. Explode aqui, ó. Boa, garoto. Boa. Já vai voltando aqui, ó. Pra gente ir pra lá. Ih, moleque. Sai aqui. Entrado, né, galera? Entrado. Poderzinho. Gostosinho. Tá vizinho na nave. Boa. Não morremos nenhuma vez, galera. Não morremos nenhuma vez. Batemos recorde sem morrer, hein. Tem pra vocês verem que o bichão tá como carne de pescoço. Febrinha de ouro aí pra ficar gostosinho. Tá maneiro. Explode. Tudo explode. Boa. 41 milhões, galera. 41 milhões. Vamos encerrar aqui, galera. Vamos encerrar aqui. Na febre de ouro aqui, 18 pérolas. Vamos ver como que foi, galera. Vamos ver, ó. Novo recorde. Brota o like. 45 milhões, galera. 45 milhões. Arrebentão. Valeu quanto o seu apoio aí. Toma um abração. Fui. Tchau.